A cidade de Buenos Aires passou a capital paulista na lista dos 83 melhores centros financeiros do mundo. O levantamento ouviu mais de 13 mil executivos que avaliaram fatores como ambiente de negócios, impostos e taxas, infraestrutura, segurança e qualificação profissional, que inclui o conhecimento de idiomas. Apesar da Argentina viver uma crise financeira, Buenos Aires é considerada mais competitiva do que as cidades brasileiras. Nova Iorque, Londres e Hong Kong lideram a lista.